E aí, maluco, o que você achou da poia? Nossa, comia, parece que eu tô aguentando nem andar, vai até triste. Rapaz do céu, o que que é isso? Eu vou cagar uns dois quilos pra chegar em casa também, ali na... Pegar o carro ali, ó. É, pegar o carro. Opa, o que que é isso? É isso, entro. E aí? Entro, entro. Sai da frente, cara. Sai da frente, tio. Eita uma porra. O que que é esse motoqueiro aqui, maluco? É isso, maluco. Entra aí que eu explico pra vocês. Tem motoqueiro atrás aí, você tá louco? Então, esse motoqueiro aí é o Zé Poiva, é o vacilão aí que... É, o Geraldo mandou, ele vim com a gente porque ele é o fera na moto, tá ligado? Ele é fera em interceptação da moto e o... Ah, tá. E o Geraldo mandou a gente encontrar com o Russo no Barro do Amarelo lá, lá pra... Lá pro deserto. Ah, vamos lá então, louco. Aí, pra ele falar com a gente sobre o bagulho que ele quer que a gente faça por dinheiro. Caramba, então... O Russo gostaria de serviço, viu, saudade? A gente acabou de interceptar o caminhão, eu já tô querendo outro. É lógico, né, eu fui envolvido no serviço, tem que ser bom, né? Ser bom no serviço aí. Foi na hora, cara. O Russo foi bom. Foi. Foi muito bola. Ele piloto, velho, ele piloto bem. Ah, vamos ver agora, né, vamos ver. Mas por que que ele veio junto? Não sei se ele vai dar mole. O Geraldo falou alguma coisa dele, hein, por que que ele veio junto? De... como assim junto? O Geraldo? Não, por que que o Zé Ruela ali veio junto? Eu tô achando que o Geraldo tá desconfiando a gente, viu, rapaz? É, tá desconfiando, ele acha que a gente tá... A gente não tem que mandar ninguém, não, rapaz. É? Pra que? Pra que mandar a gente junto? Pra não se desvigiar, pra quê? Como é que ele falou meio desconfiado ou ele falou de boa, hein? Eu não... Eu senti que ele tá um pouquinho desconfiado, mas... Nada que me faça tirar conclusões. Ah, mas tá bom. Se o cara for bom, você viu? Cadê ele? Deixa ele, já que ele chega aí. Se o cara for bom no serviço, o problema é ele sacanear a gente, entendeu, bicho? Mas se ele for bom no serviço, pra mim tá de boa. Pra mim já também. Esse carro só é barulhento, senhora. Nossa, o cara é barulhento, rapaz. É barulhento. Ah, V8, né? V8, né? Ah, pelo amor de Deus. Nossa, o fogueira tá louco, eu tenho que tacar fogo em todo mundo aqui atrás, já. Senhor dos Anéis. Será que é outro? Acho que é outro, hein? Sei lá, hein? Não sei. Rapaz, vou falar pra você. Esse lugar tá cheio de rosto, viu, rosto Andário? Tá louco? Ah, tá, né, mas tá? A gente achou o tricachão. Pera aí. Aí, o amarelo ali, ó. Perdido lá. Agora... Tem a máfia italiana também, então é aquela coisa, né? Tudo envolvido aqui. Isso. E aí, chegava. Vamos chegar lá. Vamos chegar, só baixa as armas aí, porque não sabe quem que é os caras, né? E aí, o que que acontece ali, rapaz? Rapaz, tá aqui. Descarga a moto aí. Você quer que eu te dou um motivo pra correr, eu te dou um motivo pra você querer. Ah, Zé Ruela, aí, aí. Certo, tudo certo? Certo. Cê é bom mesmo, cê gosta de moto aí, Alô? Su. Vamos ver. Quero ver, hein. Vai ter que testar, hein? Vamos ver se é mesmo, beleza? Vamos botar o cê na prova, hein? Vamos lá, joga. É prova de fogo, enfim. E aí, fogueira, esse cara aí, cara. O cê nao já era. Bora acompanhar a gente aí, rapaz? Cadê? Cadê? Cadê os? 3Z. 3Z. Caralho, esse cara não sai da porta? Pô, esse cara não sabe se vai entrar, se vai sair. Cadê o cara? E aí, mano? E aí? Nossa. E aí, seu rosto? Qual que é o serviço aí, mano? Foi. E aí? Porra, rapaz. Tá, quer me salvar o desembucho aí, seu louco? Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um serviço pra vocês. Sei. Tem mais um. Beleza. Então, cê gostou do serviço, gostaram do serviço nosso, tá? Não, foi, 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 foi muito, foi muito bom o serviço. Beleza. Cê viu que a gente pegou o caminhão. Então, quem que é? Cadê o outro cara? Por que que mudou o rosto? Tava outro rosto conversando com a gente. Não tem os caras aí, aí agora é outro. E o que acontece com vocês? Ele é parceiro, ele é parceiro. Ah, tá joia. Então, mas, como que é essa história aí? Carreta? Então, tem, tem um carregamento em direção ao posto de Paleto Bay. Tá, mas como que é esse caminhão aí? É, tem que passar os queijos do caminhão pra nós aí, Augusto. É um caminhão amarelo? Daquele igual da outra vez? É um caminhão amarelo de... Frango? É, com desenho de galinho. Então, o outro colocou... Eles colocam uma carga aí, escondem, conseguem esconder... Qual que é a carga dessa vez? É cocaína, maconha, metafetamina? O que que tem lá? É, é, é metafetamina. Ah, beleza. Beleza, que hora que chega lá? Então, é, o caminhão passará lá em torno de 22 horas. Ah, então tá bom, vamos lá. É daqui a pouco, Zé, daqui a pouco, Zé. Calma aí, tio. Calma aí, ô louco. Então, vamos lá, ô, seu Russo. Pode deixar que a gente intercepte esse caminhão, beleza? Eu conto com o trabalho de vocês. Aí, por que que a gente vai deixar o caminhão aonde? Então, é... Entregar o caminhão aonde, maluco? Você tem que deixar no posto da cidade? Ah, no próximo posto ali, na frente? Isso. Tá certo, tá certo. Tem alguém pra receber lá? Vai ter, sim. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado aí, seu Russo. Vamos lá, então. Vamos lá, galera. A hora da hora da luz. Bora lá, seus outros. Povo louco aqui. A roda quente. Só tem gente louca nesse bar, rapaz. Você é louco? Só tem um malucão nesse bar. É louco, Russo. Cadê a fogueira? Os caras peidando a farolsa na hora que eu vi os sandálios. Nossa, você também tem essa barba verde aí, eu falo pra você, rapaz. Mas só me espera aí, que a moto não corre muito. Aí dá uma paradinha aqui. Vamos, vamos, vamos. Você é meio louco, o cara já tinha falado valeu. Vamos embora. Bora, bora. Eu falei valeu? Sei lá. O cara ficou o rádio na orelha e já falou valeu lá pra nós. Você está correndo muito, minha moto não corre tudo isso, não. Não, jovem. Acompanha aí, mano. Acompanha aí. A moto que empila é o... Vamos, eu falei, estou bem, viu, pio. Falei, estou bem no poço. O cara já deve estar chegando lá. Bora lá, seu louco. Bora lá. O fogueira está aqui atrás. Ei, fogueira, como é que está o vento aí? Está bom? Oh, meu Deus. Essa moto não corre, esses caras ficam lá na frente. Oh, meu Deus. Eu vou ter que andar aí de primeira pra esses caras me alcançar. É o seguinte. Nós vamos parar no poço, lá na frente. Então, você vai chegar lá de boa. Ah, beleza. O cara é... Vai indo na manhã aí que ele já está chegando daqui a pouco. O cara fala que é o melhor motor ciclista que tem, mas ele parece que não está. Parece que está mal de rodas. Sabe, volta que o Geraldo dá pra gente chegar a 60 por hora só. 60 por hora só. 60 por hora não é biz, não? Ah, eu estou começando a gostar desse cara. Volta, estou enferrujado aqui. Saudade. Falou mal do Geraldo, eu já estou começando a gostar dele. Não sei, cara. Aí sim, hein. O Geraldo é foda. O Geraldo, você lembra das outras coisas? Só enrascado o Geraldo nos meteu, hein. Nossa, cara. Está louco. Só enrascado, hein. Pior bem. O Geraldo. Opa. Tem que fazer pra outro também, né, cara. Por conta dele lá. É, então. Mas é pra fazer o que, né? Pelo menos eles dão um dinheirinho. Sempre libera alguma coisa pra nós, né? É isso aí, pior. O negócio está chegando posto aí, mano. Deve ser aquele caminhão amarelo lá. Deve ser aquele caminhão vermelho arado amarelo, né? É a carga amarela. Ele está saindo, rapaz. Fica esperando. Vai, vai. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa ele entrar na estrada. Deixa ele entrar na estrada. A hora que passar o turismo, a gente já pode interceptar ele. Pegar uma fruta aí, já que esse caminhão está em volta. Certinho aí, fogueira. É atrás? Sim. Sandalhas? Estou aqui também. Desci que eu estou aqui atrás agora. Está pegando ventinho aí? Peguei uma banana aqui. Bora, bora. Você vai comer uma banana no meio do caminho. Já comi, filho. Isso daí é rápido, serviço completo e rápido. Não, acho que ele está desconfiado, viu? É. Está estranho. Relaxa. Está estranho. Vou meio devagarzinho, vou meio devagarzinho, com quem não quer nada. Aqui eu estou com uma somestra, é só grau, ó. Vai lá, maluco. Ah, tá, essas. Cuidado, hein, mano. Caminhão. É só grau. Vai lá, vai lá, pode ir lá, pode ir lá. Vai lá, pode ir lá, pode ir lá. Vai lá, vai, vai, vai. Acelera essa bodega aqui. É lá. Cuidado, hein, maluco. Cuidado. Vou parar ele, hein. Cuidado, cuidado. Ele está na atividade já, ele. Vou parar ele, hein. Vou meter bala ali. É tipo de bala dele, maluco. Vai lá, mete bala. Vai, vai. O que está limpo por enquanto? Vai, anda, filho. Meu Deus. Anda, filho. Você é avestado, hein. Nossa, acho que ele desconfiou agora. Ele está voltando, ele está voltando. Acho que ele desconfiou. Eu vou parar ele, hein. Eu vou parar se eles pegam ele, hein. Vai, vai, vai. Passa por ele e aí, aí, aí. É certo o cara está no volante, maluco. Vou tentar, vou tentar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Nossa, putz. Putz, fila. O que aconteceu com a moto? Nossa, que é só nada. Que merda, cara. Fudeu tudo, cara. Porra, Mara, se fudeu, tiozinho. Além do cara que é chegado do Geraldo a morrer, a carga... Pois é... Como é que nós vamos chegar lá no Russo? Piúr, vai, segue a rodovia, Piúr. Segue a rodovia, Piúr. Rodovia? Espera aí, tem que virar aqui, então. Entendeu, hein, José? Bora. A gente ficou de THK, vamos ver com o Russo, sabe que deu problema, que sujou. Mas tu viu o motorista, Zé? O motorista estava com um negócio na mão, assim, que a gente começou a pegar, a chegar perto dele, ele explodiu a carga, tu viu? Você é louco, rapaz, esse povo é louco, será que é... Será que é... Será que é um camikaze, meu? Louco, né? Caramba, maluco, puta que pariu, fudeu tudo. Segue a rodovia, maluco. Pode seguir reatuar na rodovia, maluco. Pode. Deu mesmo, embora, não sei o que que a gente vai fazer, hein. Geraldo vai ficar, é puto, hein. Mas é que não seja parente do Geraldo. Putz. Como é que é? Onde que que... Onde que que é posto? É mais pra frente, né? Ah, é mais pra frente, eu acho. Rapaz do céu. Onde eu vou fazer agora, hein, Zé? Como é que que eu vou fazer, Zé? Ah, não sei não, hein. Onde eu fudeu, fudeu de vez agora. A gente vai tentar ali, chegar no outro ponto ali pra entregar pro Russo ali. E ver o que a gente vai fazer. É que pariu, meu pai. Aí, ó. Que merda, viu? Que merda. Parece que bosta tá. Bosta, bosta, bosta. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Como é? Acontece? Fala aí, Zé. Acontece. Onde sai a carga? A carga nós perdemos, porque você perdeu o caminhão. Como assim? Você perdeu a carga? Ah, o caminhoneiro fechou o cara da moto lá e... Epa. É porque o jegue do amigo do Gerard, ele... Geraldo, sei lá como é que fala o moto aqui. Geraldo. Puto. Ele fechou, ele foi antes, ficou do lado do caminhão, sem medo do caminhão fechar ele. O caminhão fechou ele e explodiu tudo. Boa, voa, você tem noção de quanta metafetamina tinha lá? Eu tenho noção, tio, mas acontece que o cara da moto deu lezeira e perdeu tudo. E o cara da moto morreu também, rapazes do Gerard. Onde que você achou esse cara aqui? Esse cara aqui? E agora? Quando fica a nossa carga? Mas, eu vou fazer o que, mano? Me recomendaram esses malucos aí? E aí, calma. Que pariu? Para, para, jovem. Os caras falaram que aquilo era gente boa. Eu não preciso abrir a carga. Gente boa. Qual que você vai fazer agora? Acabou. Pronto.